Galerinha, se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa aquele like. A única coisa que eu te peço em troca é, se você puder, se inscreva no canal. É muito importante. Salve, salve, galerinha. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bruno Hobbes. Mas, galera, recebi a missão de tentar ressuscitar o Phantom 2 do irmão Will, é o inscrito aqui do canal, galera. O drone dele tinha caído, ficou parado 3 anos. E aí a gente conversando, ele citou sobre o drone e eu resolvi encarar essa aventura. Salve, galerinha. Beleza? Olha só o que eu recebi hoje aqui. Uma relíquia da DJI Phantom 2. Do meu amigo Will, inscrito do canal. Ele bateu esse drone. E o motorzinho dele tem um dos motores que está travando. Vou botar aqui pra vocês verem. Seria esse motor aqui, ó, galera. Os outros, todos funcionando legal. Olha lá. E aí a missão vai ser trocar esse motorzinho aqui dele. Olha aí o controle. Ele está meio sujinho. Galera, olha o tamanho da hélice. Olha pra isso. E dentro dela tem um acabamento de alumínio. Pra poder travar a hélice. Olha só. Travou aqui, ó. Já foi. Um sistema muito legal. E olha o tamanho desse motor. Esse aqui é o motor que eu vou estar substituindo. É o motor de 920kV. E vamos fazer a troca. Pra fazer o Phantom 2 voar novamente, viu, galera. Aqui a parte de baixo dele. Né? Tá sem um gimbal. O trem de pouso bem reforçado. Aqui são as antenas, creio eu, que eu vou colar aqui. Aqui a gente tem o nível de bateria. Estrutura dele. Bem feita, bem robusta. Os motores. Por isso que dizem que ele é um tanque de guerra no ar, né. Pra levar um bicho desse tem que ser muito vento, viu. E eu vou estar fazendo aqui, né. Vou estar fazendo aqui a troca do motor. Pra gente ver. Se ele volta a voar. Então, galera, ó. Vamos abrindo aqui com calma. Sem agonia. Olha aí o projeto da DJI. Olha aí. De cara. Nós temos aqui um cabozinho, né. Temos que ter cautela. Muita cautela. Muita cautela pra não partir. Então, vamos tentar puxar aqui. Saiu, ó. Saiu aqui. Então, vamos começar a ver. Temos as plaquinhas aqui. Os motores. Né. Temos a placa central. Olha, muito bem feito. Eu vi o projeto da DJI. Muito bem feito. Então, realmente, o Phantom tem o seu valor. Vamos fazer aí a substituição, né. Olha só como é o sistema, galera. Olha só como é o sistema. Motor muito, muito top. Muito bem feito. Olha pra isso. Rapaz. E é preso aqui os quatro parafusos. Muito top, hein. Então, vou começar aqui a tirar o motor. Vamos tentar fazer a troca e vamos ver se funciona, hein. Vou começar a tirar aqui os parafusos dos motores. Olha aí. Ainda com marca de fábrica, viu. Aqui, galera, o motor. Vou tirar aqui pra ver o que foi que aconteceu. Olha o tamanho da criança. Rapaz. Que motor. Parece uma turbina de avião. Tá bem travado. Tá esquentando demais. Mas, eu acredito que o irmão Will acreditou que o parafuso poderia ter passado, né. Aqui, a shell já é grossa. Aqui, a base do motor também é bastante distante. Ele acreditou que poderia ter passado aqui e ter pego no motor e fechado um curto. Só que não tem como. Não tem como, porque... Olha pra isso. Olha o que passa. É a conta pra poder pegar aqui, ó. Na rosca do motor, tá vendo? Não tem como passar. Agora, olha só quem eu achei do lado, do lado, do motor. Essa criatura aqui. Se ela entrou aqui, né. Pode ter fechado, danificado algo. Ou até mesmo empenado algo. Por que... Vou botar aqui esse micro parafuso. Por que... É... Parece que o motor realmente... Placa em si também. Olha só. Tá bastante sujinha. Vou passar aí uma escovinha de leve, né. Dar uma limpada geral. Mas vamos dar segmento. Vou pegar o ferro de solda. Vou de solda aqui. Porque ainda tem as ordens do fio, certo? O fio do motor que ele comprou. Que o irmão Will comprou. O fio não tem cor. É todo preto. Então, eu vou me basear em que? Eu vou me basear na mesma posição do motor. E aí, o primeiro fio preto. O segundo amarelo. O terceiro laranja. Então, galera. A ordem de soldagem dos motores, ó. Motor preto. É preto, amarelo e laranja. Já com o motor cinza, é preto. Primeiro. Laranja em segundo. E amarelo em terceiro. Totalmente o inverso do motor preto. Que é preto primeiro, amarelo segundo e laranja em terceiro. Quer dizer, um gira para o sentido horário. E em outro, já é investido o fio para ele girar para o sentido anti-horário. Motor no lugar. Vamos fazer um teste, né. Perfuração casou certinho. E baseado no motor preto, né. A DJ trabalha com motores aí na mesma linha. Motor que eu troquei. As soldas aí do fio. Aí, aqui a gente tem a placa central, né. O meio mundo de pinagem aqui, ó. E segue para a perninha de cá. Motor. Toré, é bom para isso. Rapaz, que motor é esse, né. Essa parte aqui de dentro, essa parte de dentro aqui da Shell. Ela não pode ter nenhuma saliência, né. Para não apertar muito os motores. E o que acontece nessa parte aqui? Eu achei uma saliência de uma. Está vendo aqui, galera? Achei essa saliência aqui, ó. De ferro de soldo. Parece que derreteu o plástico. E criou aqui, ó. Uma camada. Bem. Saliente aqui, ó. De plástico para fora. Então, quando isso aqui entrar. Posso ser que encoste muito no motor. Então, vou raspar aqui. Com o estilete. Realmente foi derretido aqui. Um ferro de solda nessa borda aqui, ó. Então, vou estar retirando essa saliência de plástico. E deixando retinho para ficar tudo belezinha, né. Livre. Aqui, galera. Como vocês podem ver. Olhe lá ao redor do motor. Está vendo? Ao redor do motor tem ali uma distância. Para quê? Para que o motor gire. E não toque aqui, ó. Na Shell. Então, qualquer regularidade do plástico aqui da Shell. Pode prender o desempenho do motor. Porque ele trabalha aqui, ó. Girando em alta rotação. Nada pode tocar nele. Ele tem que estar livre. Salve aí. Vou botar aqui para funcionar, ó. Olha aí. Os quatro motores funcionando. O motorzinho que eu troquei. O motorzinho que eu troquei. E agora, só faltamos fazer uma limpeza interna. Dar um ground shell dele. E colocar ele para voar. Vamos fazer esse teste final, viu, galera. E também, vamos fazer o teste final. E tamborher. E aí E aí E aí E aí